Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai trazer aqui uma seleção de cinco expressões que mais bombaram que a gente postou lá no Instagram. Aliás, se você não segue a gente no Instagram ainda, esse é o momento, né? Vai lá no Instagram, nosso Instagram é Vamos Hablar Espanhol, a gente tá sempre postando vídeos lá, às vezes com coisas de pronúncia, e ultimamente a gente tem colocado muitas ideias, muitas dicas de expressões do dia a dia mesmo, coisa que você realmente vai usar no seu dia, coisa que realmente faz falta na hora de colocar aí o idioma pra funcionar mesmo, pra conversar na rua, tá bom? Então vem aqui com a gente que eu vou trazer aqui pra vocês cinco expressões bacanas pra você utilizar no dia a dia. E então, vamos Hablar Espanhol? Vamos lá, gente, a primeira expressão que eu trago pra vocês é a expressão TANTO FAZ, né? O TÔ NEM AÍ, né? A gente pode pensar dessa forma. Então você tá lá numa situação em que você precisa dizer aí, alguém te dá uma opção, né? Mas você quer viajar pra tal lugar ou pra tal lugar? Quer ir pra praia ou pra montanha? E você vai falar assim, TANTO FAZ? Sei lá, tô nem aí, né? Como eu já posso falar isso no espanhol, não? Aí você já pode falar isso da seguinte maneira. A expressão igual, a palavra igual, você usa muito no espanhol, em várias situações diferentes. E essa é uma delas muito bacana que se usa bastante mesmo. ME DA IGUAL. Tô falando aqui, pra mim, TANTO FAZ. E eu posso direcionar isso pra outras pessoas. Por exemplo, eu posso falar assim, A EL LE DA IGUAL se vai trabalhar ou não, sabe? Então pra ele tanto faz, se ele vai trabalhar ou não vai trabalhar. A EL LE DA IGUAL. Lembra dos pronomes que a gente utilizava lá com o verbo GOSTAR? Pra quem não viu esse vídeo, vou deixar o card aqui pra você dar uma olhadinha. Vai dar uma olhada lá nos verbos, nos pronomezinhos que a gente utilizava junto com o verbo GOSTAR. A MIME, A TITÉ, A EL LE e assim por delante, né? Então a gente vai utilizar esses mesmos pronomes aqui, conjugando com esse verbo nessa expressão. A MIME DA IGUAL, A TITÉ DA IGUAL, A EL LE DA IGUAL e assim por delante, né? E aí você vai falar assim, que pra essa pessoa, TANTO FAZ. Segunda expressão que eu quero trazer pra vocês, que a galera curtiu pra caramba, é como que a gente pode falar PARABÉNS, né? Então felicitar aí uma pessoa que conseguiu alguma coisa, que conquistou alguma coisa, ou que tá fazendo aniversário, né? Eu vou chegar lá e eu posso dizer FELICITACIONES. FELICITACIONES é uma maneira aí da gente parabenizar essa pessoa. A gente não tem a palavra PARABÉNS, né? Não tem? Parabéns, não tem? Nem a musiquinha pra gente cantar lá, PARABÉNS pra você, é diferente. A gente vai falar de CUMPLEANHOS, FELIZ, é diferente. E aí então a gente pode falar FELICITACIONES pra pessoa, tanto pra aniversário, quanto pra alguma conquista, alguma coisa, se formou, graduou, enfim. FELICITACIONES. Uma outra opção que a gente costuma utilizar bastante é ENORA BUENA. ENORA BUENA, que é de falar de ENORA BUENA. É isso que significa mesmo. Então, chegou numa boa hora aí essa conquista sua, ou parabéns. Resumidamente é parabéns, mas a gente escreve tudo junto. ENORA BUENA, sim? Terceira expressão que eu quero trazer pra vocês é a expressão pra falar sobre ERRO. Como que eu posso falar pra uma pessoa que eu ERREI, que eu fiz errado, né? E... ERREI. ZUEI, foi mal, né? Desculpa. Não? Mas como que eu falo assim o ERREI? Eu vou trazer tudo isso pra vocês, né? Uma boa expressão, bem bacana pra gente utilizar, é a expressão METER LA PATA. METER LA PATA é mais ou menos como a gente fala assim... Ah, enfiar o pé na jaca. Sabe aquela expressão? Ixi, já era. Fiz tudo errado, né? Então, METER LA PATA é uma dessas possibilidades de falar sobre ERRO, né? Então, eu posso falar assim... Ui, METI LA PATA. Últimamente, só estou metendo la pata. Só estou fazendo caca, né? Só estou fazendo coisa errada. Então, PERDÓN, né? E você quer pedir desculpa? Perdão, perdoname, por favor. Oye, metido la pata, perdão. Não, NOS METIMOS LA PATA. Eu posso falar de NOS, né? NOSOTROS METIMOS LA PATA. E ASSIM POR DELANTE, né? Então, eu estou falando aí de ERRO. A quarta expressão que eu quero trazer para vocês é como a gente pode falar... E daí? Né? E daí? Né? Então, se alguém vai te dar... Vai te dar aí um sermão, falar alguma coisa, né? Adolescente faz muito isso, né? Você vai lá dar um sermãozinho, alguma coisa que ele... METIOL LA PATA, NÓ? E o adolescente se ha metido la pata e tu vai sair a corregirlo, a reganharlo. Reganhar, que significa dar esse sermão, dar a bronca, né? Tu vai sair a reganharlo e ele te vai dizer... E quê? Hã? E quê? A mim me dá igual se tu me arreganhas ou não. Então, eu estou juntando aí todas as expressões, né? E daí? Eu estou nem aí se você está me dando bronca ou não, né? E quê? Então, essa é uma ótima expressão. A gente usa bastante até quando você está querendo... Né? Não está naquele dia bom, né? A galera vem te falar alguma coisa e precisa falar assim... E quê? E quê? Não quero saber, né? Então, a gente vai escrever separado mesmo. I, que é o Y, quê? E aí seria uma pergunta, né? E quê? E por fim, a quinta expressão que eu quero trazer para vocês é como que eu posso falar que alguma coisa é muito legal ou que é legal, simplesmente, né? Então, tem várias opções, né? Dependendo do país aí, tem várias gírias, várias maneiras de falar sobre legal. E eu vou trazer aqui algumas que, inclusive, o pessoal comentou lá no Instagram quando a gente postou. Então, a gente tem aí a opção de falar, por exemplo, chévere, chévere. Ui, que chévere, que é incrível. Eu estou falando que é muito legal. Chévere. Nossa, eu uso muito isso. Chévere. C-H-E-V-E-R-E. Chévere, né? Outra possibilidade de falar a mesma coisa seria falar assim... Hum, que bacano. Bacano. Se habla, não? Vai ser mais fácil, parece mais com nossa, né? De bacana. Bacano. Outro que é muito mexicano seria falar... Que chido. Ui, este é muito chido. Esto es muito chido. É muito legal. Também vou escrever com CH, não? Com CH. Uma outra maneira de falar seria usar o... Que padre. Ui, que padre. Esto es muy padre. Essa é uma expressão muito, muito, muito mexicana. Se você for assistir qualquer série mexicana, você vai ouvir isso certamente. Que padre. E é padre de pai mesmo, né? Mas aí tem essa conotação aí... Que padre de muito legal, muito incrível, muito da hora. Isso es muy padre, não? E mais uma que eu lembro aqui pra trazer pra vocês... É uma usada muito na Espanha também... Que é guay. Decir que algo es guay... Que se escreve com re... U-A-G-E, né? O guay... É legal, né? Então são todos sinônimos. Chévere, bacano, guay, ou... Que padre, ou que chido... Todas essas são utilizáveis aí para falar de legal, de coisa bacana de ser feita, tá bom? Se você conhece alguma outra expressão dessas aí que a gente comentou pra falar desse mesmo assunto, pode comentar aqui pra gente conversar. E se você tem outras sugestões de outras expressões que você queira falar, que você tá aí tentando conversar com alguém e vem, né? Aquela expressão simples, básica, né? Como é que eu falo isso? Comenta aqui pra gente pra trazer essa sugestão pra gente poder gravar mais. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que sempre tem coisa bacana pra vocês acompanharem. Espero que vocês gostem. Curte o vídeo aqui, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, e divulga pra mais gente aí pra gente continuar hablando espanhol. Tá bem? Então, besitos, tchau, e hasta luego. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto